Marcha Soldado Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Tu vai preso pro quartel História de hoje Luiz Um destemido soldado Olá Sabia que dia 25 de agosto É o dia do soldado? Ah, eu vou te contar Uma história muito interessante De um menino Que se tornou um grande soldado Seu nome Era Luiz 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 Morava em uma linda fazenda No interior do Rio de Janeiro Onde sua família Cultivava muitas plantações E cuidava de animais Neste lugar Neste lugar O menino cresceu feliz E suas brincadeiras favoritas Eram as que ele se transformava Em um destemido soldado Combatia o mal E salvava o povo Das garras de terríveis bandidos Assim como seu pai E seu avô Que foram grandes militares Luiz Era uma criança comum Ele estudava Brincava Caia Se machucava Mas tinha algo de diferente Tinha em seu coração O desejo de se tornar Um grande herói Assim Aos 5 anos de idade Foi aceito como cadete Seguindo uma tradição familiar De várias gerações Luiz Viveu há muitos anos Naquela época Era permitido Que as crianças Recebessem esses títulos O tempo foi passando Aos 15 anos Luiz já fazia parte Da Academia Real Militar Que era uma escola O soldado É uma titulação militar Quando um homem Decide servir ao exército Sua carreira Começa No posto de soldado A medida que fica Mais velho Mais experiente E atinge Novas conquistas Seu posto Vai subindo E subindo Aos poucos Luiz Que já era adulto Foi subindo Na carreira militar Chegando Ao posto máximo Ao grande posto Da hierarquia militar Se tornou Um marechal Luiz Lutou bravamente Para defender o Brasil Em vários momentos E por seus grandes feitos Chegou a receber De Dom Pedro O título máximo De nobreza Título de duque Passou então A ser chamado De duque de Caxias E tem mais O dia do soldado É comemorado Em 25 de agosto Que é a data Do aniversário De Luiz Mais conhecido hoje Como duque de Caxias E mesmo após A sua morte Ele continuou Ganhando títulos Acredita? Ele é hoje O patrono Do exército brasileiro Amiguinhos Os soldados Devem ser respeitados E bem tratados Pela população Pois são eles Que fazem a guarda Do nosso território Protegendo nossas terras Nossos mares E nossos ares Olá crianças Bom dia Hoje é dia 25 de agosto Dia do soldado Não é? Dos nossos defensores Da nossa pátria Então Vocês gostaram Da historinha Gostaram Da musiquinha Então E também Temos o nosso dever De linguagem Tá? No livro de linguagem Na página 65 É a nossa letrinha H H de L Cita Então Tem a letrinha H E a sua família Lembra Que a família do H O H não tem som Junto com a vogal Então é H A H E H I H O E H U Ok? Então No livro de matemática De vocês Na página 78 Vocês vão prestar atenção A festinha de Aninha Agora vocês vão responder Quantos anos Aninha completou? Conta a bolinha As velinhas do bolo Tá? E coloca aqui a quantidade Quantos balões apareceram na cena? Então vocês vão Colocar aí quantos balões Aninha soprou as velinhas Quantas velinhas continuaram acesas? Aí vocês vão ver E depois no espaço Abaixo Aí nos quadrinhos Vocês vão escrever Os vizinhos dos numerais Qual é o vizinho Do numeral 10 Quem vem primeiro Quem vem depois Do numeral 10 E o vizinho Do numeral 12 Quem vem primeiro E quem vem depois Do numeral 12 Ok? Esse é o nosso Devezinho de hoje E um cheiro Até a próxima Até a próxima E aí E aí